Salve tribo passando para pedir para você se inscrever no canal porque ajuda bastante a gente e não esqueça de deixar o like um bom vídeo para nós e tá aí começou música de tensão PEN Gaming Legacy vale vaga nos playoffs os dois são Brasil e a pen vende Luxe NQZ Cauês biguzeira e eles vão sim E aí e a legacy dilato Bartim Nex do mal e ele sete sim a Ih a o outro tiro mano é biguzeira segurou foi papo um cara uma entradinha ali um rush meio be ali né né, Rush Ramp e tal, o pessoal tava esperando, e é isso. Ufa, caramba, um smoke ali na frente, jogaram HE, ali o Dumas acabou morrendo de HE, lá na base TR praticamente, tinha nem começado ali, né, a entrar o miolo, tem game CT da penha, é muito forte, velho, o CT é um bom, né, você consegue ali não mostrar tanta coisa, né, do CT, o CTzinho é God, velho, CTzinho é God, dá pra jogar só no padrãozinho, né, inverte as posição, é, ó lá, biguzeira, se seu time é melhor que o adversário, você consegue só no, só no, na gravidade, velho, mas vamos ver qual é o caso aqui, né, se tem X2, ó, o time da penha vai tirando a cara, vai recuando, não perde mais, né, esse round, ó, você vê, aí aparece junto, ainda leva os dois, terceiro peso 3 e quarto peso 4, cara, isso é a maior coisa que os caras querem que você fique vagabundeando o ano inteiro pra estudar no final do ano, e aí você vai bem só na reta final e você tá salvo, mas você é ruim e burro, tá ligado? É como se você, se você tirasse 10 no primeiro bimestre, 10 no segundo, 10 no terceiro e zerasse o último, você ficava de recuperação, agora, se você tirasse 0, 0, 0 e 10, você passava de ano, o cara chegava até o último bimestre podendo passar de ano, sendo que ele não fez nada o ano inteiro, e isso é com tudo, Tigrão, o cara faz um campeonato brasileiro porco, e ele chega na última rodada e ainda pode passar indo pro próximo ano sem ser rebaixado, o cara faz um semestre horroroso, Tigrão, mas chega o RMR e ele pode conseguir a vaga no Major e tá ali, é peso 4, tá ligado? Perfeito! É, esse peso 4 mata todo mundo, velho, tá errado? Tá errado, velho! Esse peso 4 te deixa molenga na vida, velho, porque uma hora, tu vai, é aí que você repete de ano, você ficar esperando esse peso 4, às vezes esse peso 4 não chega e sua vida acabou. Ó, X1, Nex, 3x1, 4, Pen, 1, Legacy, estamos aí! O pior que ainda tirou o Flavinho ainda pra jogar com o Bagre, né, velho? É, o cara, o cara chegou, ó o Nex, só ele de AK, ao ex, já fechou a porta, falou aqui não, tá rolando esse clima de rivalidade, gritaria, estúdio, né, estúdiozinho, o pessoal se escuta, é estúdio com um jogo rolando por vez, né, é bem, bem god esse jogo, acabou pegou lá também, primeiro mapa, Imperial, 13 ninjas em pajamas 2, Imperial meteu 10-2 de CT na Dust 2 e fechou 3-0 de TR, caramba, mapa, pique da Imperial, toma ali 13-2, velho. Ah, quer dizer, veio jogar CS hoje, viu, velho? Duas kills pra ele, tem ainda do mau e lato. Do mau, ficou com a casinha ali, né, que tava com o Nex. NQZ. Que isso, mano? NQZ, que, 4 kills. Nossa, gaezinha. Mas o Nex cortou, o NQZ conseguiu aquilo, vai taxar mais alguém, taxou. Caramba, varado ainda ali no ferrinho. Lux, já escutou. Veio na cobertura, 2 de HP. Tem ali, né, o companheiro. Nossa, vamos vir buscar o Bibuzeira, vai salvar aqui, ó. É tudo na mão do Sethzinho. Ainda deu o HS 7x1, o jogo começou agora, parece que acabou de começar, tá 7x1. Que você sente que tá tudo encaixando, removendo. Sim, sim. Porra, esse CS azeitado é uma delícia, velho. E é bom pra WP, que ele tem a WP todo round, não tá naquele drama. Exato, ele fica sambando no mapa ali, mano. E se ele morrer, ele tem de novo, de qualquer jeito, né, NQZ ali, ó. Com 7 mil. Badzim. Tá muito rápido os rounds, velho. Minuto e 40 já tava... É o tempo do TR em contar o CT e já começa a trocação. 2x2, trouxe o round aqui, NQZ e Sethzinho, tavam num 2x4, né. Começou muito mal o round pro time da Legacy, mas agora já... Ó aí, ó, viraram o round, um 2x4. Com um pouquinho mais de calma aí, ó. O round andou pra Legacy. Bomb has been planted. Já pensou? O cara tá ali, pega. Brou um boostzinho. NQZ chegou. Biguzeira. Ela tava esperta. Vai jogar HE. 4x5. O time da Legacy vem um pouquinho, né, mais sossegado aí. Tava contando bastante na jogada aí, né, no desenho da jogada com a kill do NQZ ali no terra. Não rolou. Não rolou. Time da PEN. Biguzeira tava esperando. Biguzeira 13 barra 4, né. Que... Biguzeira é embaçado, velho. NQZ. Tiro delícia, velho. O cara entrando no walk assim, velho. Tô passando, né. Porra. É muito difícil de ver isso acontecendo. O CS profissional, ele engana, né, velho. Porque às vezes você... DNQZ. Você tira a conclusão que o cara não vai tá num determinado lugar porque é CS profissional e o cara tá, né. Quem joga sabe, velho, tem um monte de fregues no CS profissional que você não vai ver na GC nunca, velho. Andar, já tô ali, velho. Segundo tempo. Do mal, setezinho. Caramba. Um minuto e trinta e cinco. Um minuto e trinta e cinco, velho. Setezinho. Boa kill do Bigu. Quatro. O Bigu ficou com vinte e três de HP. É difícil trocar ali de famas contra a K. Trinta segundos. Pé de sim. Boa trade do DNQZ. Calma. Dezessete segundos. Vai entrando na calma. Tem o tempo. Nexi do mal. Muito bem. É o rap, né. Muito bem jogado aí por parte da PEN. Que round aí. Um round, ó. Esse round aqui. Ele não é... Ele é um negócio... Ele é uma padrão na calminha, né. Não tem... Onze a quatro. Bibuzeira. Consegue batir aqui. É, ficou difícil pro bombear. Porque, né. Pessoal chegou terra, casinha, portinha. Já tirou todo mundo lá de dentro. Snowzinho consegue trade down, né. Conseguiu uma kill. E aí, muito difícil. É aquele round, né. Economia pode acabar. A PEN Gaming vai chegando aí. Finalmente vai chegar no doze a quatro. E vai ter que ter... Mesmo guardando, né. É difícil aqui. Eu não sei. Aqui é... É free, né. Nessa reta final aí. Se o pessoal da Legacy tentar ir também. É que é duro, Limas. Mas eu tô com dois aqui sobrando, velho. Dois. Opa! Se você quiser um, mas aí pra carregar ele a próxima vez que você... Tá ligado? Eu não sei. Você despacha ele no avião, né. Bota numa malinha. Se bobear, bota numa malinha de mão. Será que pode embarcar? Eu acho que não pode não, né. É que tem aquele requisito, né. Que é bateria de não sei o quê. É... É, então. Snowzinho, quatro kills pra ele. Next. Aqui sim. Quatro e cinco. Cinquenta e cinco segundos. O time da PEN tá tentando de forma calma aí, né. Achar o round. Achar o espaço. Não tá fácil. Legacy vai fazendo um bom trabalho de CT. Achar o espaço no finalzinho do round. Olha só. Tá pelo do mal aqui. Passou. Do mal foi ligeiro ali, né. Atirou o que pôde. Saiu quando precisou. 4x3. Conseguiu ali. Pode acabar. Padzinho devolve. Next. Tá aqui bem posicionado ali pra lutar contra o Snow. Ele vai ter que ir atrás. Foi nada. Foi embora. Falou. Deixa eu resolver a C4. Nossa. E aí deu tudo certo. Tá vivo, Legacy. Da Legacy. Doze assim. Doze sim. A gente já entra numa margem ali que acontece, né. Olha. Cauês conseguiu a kill. O Seds ainda acertou o tiro no Cauês. Saiu com 20 HP, né. O tiro tava bem difícil. Era praticamente impossível ali ter o tiro limpo. Hum. Conseguiu ali, Nex. Pegou a kill do Cauês que tava dentro. Já continuou. Nex continuou até morrer. Pegou duas kills. 3x3. Era a C4 ali, né. Mas já recuperou. Do mal. A Legacy tá chegando esse round aqui de 50 segundos, né. Um round difícil. Tem o Lato no Bombe B. O Lato vai recuando também ali pra escadaria. Tá com uma informação ali, ó. Só pra... Hum, ó. Ele escutou. Já sabe que o pessoal foi pra porta dupla. Ele não fez barulho lá. O pessoal não sabe ali, né. Pode ter a desconfiança, mas não tenho a certeza. Aí, ó. Aí. Foi ligeiro. O Lato saiu do Breaking Bad ali com tudo. E consegue... Tá gostando, hein. Doze... Três pontinhos, Tigrão. Três pontinhos. Praticamente aí, né. O último armadão aí do time da PEN. Se não conseguir plantar a C4, tudo mais. A Legacy tá por esse round aqui pra... Pra ter a chance de empatar o jogo. F. Nex caiu. Vigozera tá descolando umas first kills aí. Boa. Pro time da PEN. GG ou OT. É agora. Vai dando uma olhadinha, né. Bartim e do Malton ali pela casinha. O Lato tá pela portinha. Hmm... Bartim conseguiu devolver. 3x4. Cara, tava na desvantagem o time da Legacy. E aí você vê, o time da PEN só ficou parado. Não precisou fazer nada. 13x10. Fecha o jogo. A PENGAMING está classificada para os playoffs. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...